Fala aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o E-Sul e estamos de volta com a nossa série de Run Factory 2 galera, bora lá! Hoje tem algumas coisinhas que eu preciso fazer, então bora lá! Primeiro de tudo, uma coisa que eu não fiz no vídeo anterior, até porque eu não ia dar tempo, é encontrar os livros mágicos, é! Existe muita magia nesse jogo e uma dessas magias estão aqui, que é o Water Laser, beleza! Não vai ter mais nada aqui. E a gente vai coletar esses livros mágicos, eu sei onde eles estão, tinha um outro aqui no vídeo passado que eu tinha pego, que era o Escape, já não tem mais. E beleza, já riguei todo o campo, já cuidei dos bichinhos, dos animais, então a gente vai procurar por esses itens, né, por esses livros. E aí? É isso aí. Olha só, o Dojo já está pronto, a gente vai poder enfrentar inimigos poderosos, né, para poder ganhar recompensas ali, por enquanto eu não vou fazer isso. Mas já está construído, por que não? Bora lá, bora arreglar tudo isso aqui. Esperando dar nove horas para ir para a escola, para a gente poder aprender aí novas receitas. Tudo mais, olha o Dorothy, e aí? Ok, a escola ficou um pouco maior, se vocês perceberam, foi construída uma ala esquerda e uma ala direita, olha só. Vamos entrar. E eu posso acessar essas alas agora, olha só, fica bem legal. Só que elas já estão vazias, né, eu vou precisar comprar coisas para instalar aqui. E quem vende essas coisas é Yui. É, vou comprar coisas da minha própria mãe, né, aí eu vou fazer o quê? E para cá fica uma biblioteca. Aqui a gente pode jogar um joguinho de xadrez aqui, sei lá, um tipinho de jogo, que aí eu não manjo do que é. Ativar uma ceninha aqui. É um minijogo que eu nunca joguei. Ah, você sabia que você pode jogar Sugoruku aqui? Aaron. Sugoruku? Sim, você pode jogar com amigos próximos, e você pode jogar com aqueles que estão longe. Eu posso? Muito legal, né, você deve tentar. É, provavelmente só para quem tem dois DSs, assim. É um meio que é online, né. Aqui na biblioteca eu sei que tem um livro. Tem livros mágicos para eu pegar. Mas... Vamos lá, deixa eu ver onde tem. Ah, Stone Spike. Ok. E depois vai aparecer mais livros aqui. De magia. Sonic Wind. Ok. Dois magias elementais. Beleza, estou esperando dar nove horas para começar as aulas. Eu estou aqui. Cheguei cedo na escola. É, o tempo não passa aqui dentro, né. Ok, vamos dar um giro por aí. E aí? Ah, você foi para a floresta lutar contra os monstros, né. Ah, Aaron, você me lembra do seu pai. Que coisa. Ok, então já está tudo construído, tipo, da noite por dia. O que foi engraçado, porque a escola levou dez dias. E as instalações levou, tipo, um dia. Tudo de uma vez. Bom, dinheiro e matemática é mais alto aqui, né. Pagou, tem que fazer. Ah, bora lá. Deixa eu agora ver. Onde é que estão os outros livros másicos. Eu acho que tem um aqui. Ah, só você, Aaron? Ah, e aí, Holand? O que foi? Ah, isso aí foi que um convidado esqueceu aqui. Ele deixou aqui. Foi o que disso, não é? Você pode ficar com ele. O que? Sério? Ninguém vai usar mesmo? Rapaz disse para jogar fora. Sério, então eu duvido que alguém vai se importar. Ah, obrigado, Holand. Vou conseguir o livro de música Striking Mars. Hum, não precisa me agradecer. Não é nada demais. Livro de música é magia para os animais. Para os monstros. Isso vai ser importante. Falando nisso. O Holand está aqui em cima. Você derrotou os monstros nas florestas? Bom trabalho. Ok. Ele é bem sério, ele, né. Para uma criança. Mas ele é de boa. Bora lá. E aí, Cecília? Ele está ficando acordado até tarde recentemente. Tome cuidado, hein. É, acontece. Sabe, Aron, você tem cheiro de maçãs. Você teve coletor... Eu matei um monstro chamado... Um monstro, árvore de maçãs. Só isso. Engraçado. O pessoal, eles começam a perceber, né. Que o Aron, ele fez alguma coisa. Sempre que eu matar um chefe. Será que tem alguma coisa para cá? Não, acho que não tem, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui no hospital. Tem livros de cura lá, que eu vou precisar. Depois eu aceito as missões. Agora não. É, o Aron. É você, Aron? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Ah, tem dois livros aqui que eu estou interessado. Livros interessantes? Hum, você gosta de ler? É, eu acho que eles são livros másticos. Livros másticos? Nesse caso, então você pode pegá-los. Eu posso ter eles também? Sério? Ah, eu tenho certeza que você poderá usar magia, Aron. Aron, você é tão talentoso. Ah, obrigado. Obrigado às duas... Vocês dois. Consegui cura e consegui medication. Ah... De nada. Aron, você está saindo? Elas falam de uma... Uma fala de uma maneira estranha. O que será? Aron, você está se machucando muito ultimamente. O que você está fazendo? Matando monstros? Não posso falar. Estou à procura do meu pai. A procura de Kyle. Acho que não tem nada aqui no segundo andar do hospital, mas... Deixa eu ver se as crianças estão aqui. Não, elas não estão. Mas a Rosalind está... É. Deixa eu ver. Hum... Onde mais tem? Onde mais tem? Na biblioteca eu acho que tem um outro tipo de magia. Que vai aparecer depois que eu pegar... Strike Master, né? Que eu já peguei. Ah, lá no hotel. Então, eu tenho que voltar lá na biblioteca. Já falei com o Diego, é só falar com a Tânia. De onde a sua técnica está vindo? Você está treinando como? É, nem sei. Será que ela está vendendo coisas novas? Sim, agora ela está vendendo uma arma nova. Uma Defender. Matei um chefe, ela está vendendo uma arma nova. Defender. E... Bronze Braceletos. Acho que eu vou pegar esse Bronze Braceleto e uma Defender. Por que não? Talvez eu vou comprar uma varinha mágica nova. E só. Steel Sword? Que Steel Sword o quê? Eu quero a Defender. Bem mais forte. É isso aí. Agora eu vou vender o que eu não preciso. Vamos vender a Steel Sword. Vamos vender... Chip Bracelet. E... Por enquanto só, eu acho. Bom. Eu tenho que ir para a escola agora. São 9h24, então bora. Vamos falar com a Lissa, né? Pedir para que ela... Veja o clima para mim amanhã. Vamos lá. Ah, vai ser um dia de sol. Ok, valeu. Eu quero essa esmeralda aqui. Acho que eu vou dar para a Cecília... Eita. Peguei errado... Peguei erradão aqui. Vou entregar isso aqui para a Cecília. Ela gosta. Só pela amizade mesmo. Bom, vou aqui na igreja. E aí? Você está crescendo... Bem ultimamente. O pessoal está começando a desconfiar mudanças no Aron. Está ficando mais forte, mais parrudinho, né? Tá. Vamos voltar para a escola. Vamos ver se apareceu um novo livro aqui. Ah, outro livro de música. Inquisito Waltz. Beleza. Se não me engano, essa magia, ela faz com que os bichinhos cavem no chão e procurem por itens. Acho que é mais ou menos isso. Foi por isso que eu tinha que pegar o Strike March primeiro. Ei, Sera e Serena. Elas disseram que... Os adultos não perceberam que o Aron matou. Está matando manchas poderosas. Matando não. Mandando de volta para a floresta de Zenith. Ei, professora. Vamos aprender aqui. Vamos ter uma aula. Sashimi. Ui, hoje é só aula de peixes. Não gostei. Item jacomarine. Hum. Bora lá. Acessórios, né? Que usa a comarine. Primeiro a comarine. Ah, não. Espera aí. Usa ouro, né? Ela quer que eu faça um anel de a comarine. Ouro. Ouro. Jacomarine. Onde é a comarine? Estou cego. O negócio está aqui. Próximo é um broche de a comarine. Também usa muito ouro. Primeiro vamos usar ouro, então, né? De fato. Depois provavelmente ouro. Também ouro. E um aquamarine. Ok. Só? Quero outra lição. Vamos ver. Sashimi. Vamos lá. Sashimi. Cherry sashimi. Vamos precisar de... Cherry salmon. Ok. Mazutruti sashimi. Provavelmente mazutruti. Ok. Bem fácil. Raibon sashimi. Rabatruti. Alguns eu já testei de cor, né? Charf. Sashimi. E... Needlefish sashimi. Shash... Shashimi. Ok. Consertar um livro mágico. Tá. Por favor, conserte fireball, water laser. Mas eu não tenho página perdida. Se eu quiser consertar esses livros mágicos, eu vou precisar de página perdida. E... Eu não tenho esses itens agora. Já falei com o Roy? Já falei. Agora eu tenho muito livro mágico. Eu tô até com um inventário cheio até. Eu preciso encontrar Yu. E... Ó. Que lindinha tá aqui. Mamãezinha, eu preciso fazer uma compra com você. I want a bargain. Então, vamos comprar um refrigerador. 10 mil gold. Arigato. E esse vai ficar lá na oficina da escola. Ah... Eu quero... É... Tipo, prateleiras, né? Pra eu poder colocar outros itens lá. Record player. Isso é um local pra... Pra colocar música lá. Bora lá. Vamos comprar tudo. É... Insetos de ferramentas completas. Bora lá. Tá. Ela tá funcionando como se fosse o Ivan, né? No jogo anterior. Verdendo esses itens importantes. Mas eu já tenho todos esses itens, então... Ok. Amanhã é o aniversário do Barrett. E o Barrett, ele gosta... Eu não lembro do que ele gosta. Hum... Eu realmente não lembro do que o Barrett gosta. Sabe de uma coisa? A gente vê aqui rapidamente na internet. Não seja por isso. Se deu branco... A gente resolve. Só um momento. Vamos lá, Barrett. Pena que vocês não estão vendo. Tá meio lenta a minha internet, então... Tá complicado. Deixa carregando enquanto isso. Bora. Falhou. A internet tá caindo. Ao vivo. Ao vivo gravando. Depois eu volto aqui pra comprar esse itenco aí. Ah, agora foi, né? Não, não foi, não. Foi? Foi ou não foi? Pô, foi? Olha só. Ah, a internet tá muito lenta. Deixa eu ver aqui. Ah, Barrett, Barrett, Barrett. Ele gosta de... Mesmo... Do quê? Ah, verdade. Porque eu esqueci. Skip Jack Sashimi. Olha só, pessoal. Foi mal pela demora. Mas eu tava pesquisando aqui. Skip Jack Sashimi. Bora lá. Já compra e já deixa pra ele amanhã. Tá, vamos ver como é que ficou lá as ferramentas lá na... Lá na escola. Tá, já tem um refrigerador, já tem os armários, né? Que eu falei. E tem as ferramentas. Que são aqueles lances que fazem queijo, maionese, ovos e até sementes. A partir de agora a gente vai poder subir o nível das sementes. E olha só. Eu já posso guardar coisas aqui dentro, no refrigerador. Exatamente. O que que eu vou guardar aqui? Por enquanto, eu vou guardar as armas que eu não vou usar. Eu vou limpar um pouco esse inventário. Olha só. Aqui cabe bastante coisa. Especial conserto. Deixa ele aí. Power Wave eu vou guardar. Power Wave. Inquisidio Altos eu vou guardar. Aqui, ó. Isso aqui é pra cavar os itens. É o que eu vou usar. Vou guardar os livros mágicos. Com exceção de cura e medicação. Vou deixar eles aqui. Cura e medicação vai ser precioso. Os livros de alimentos eu vou guardar. Eu não vou utilizar eles por enquanto. Tá, mais alguma coisa que eu vou precisar guardar? Isso aqui é machado de batalha, né? Mais alguma coisa que eu preciso guardar? Acho que não. Tá, por enquanto é isso. Espera. Tive uma ideia. Pega um morango. Ao invés de comprar semente de morango, eu converto em semente. Pronto. Resolvido. Eu vou falar em morango. Kami gosta de morango. Vamos colocar o Aron pra namorar com a Kami. Ok, bora lá. Bora fazer o que eu tenho que fazer agora. O quê? Vai ficar um pouco complicado, né? Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Bom, eu posso ir pra Ilha Blesa, mas eu acho que é melhor eu fazer algumas missões. Mas antes... Olha só, já esquecendo. Deixei aqui na floresta, ver se tem alguma coisa pra regar. Tenho quase certeza que tem. É, tem... Tem essas coisinhas aqui que eu tinha deixado aqui. E eu não sei porquê. Eu fiz isso. Eu fiz isso. É isso que eu apê. Vamos comer isso aqui. Eu vou cortar esses morangos daqui. Que eu vou replantá-los. A partir de agora eu vou começar a aplicar a Grinitha nos itens. Vai ficar muito bom. Cadê a semente? Strawberry. Lá. Beleza, já volto. Vou comprar um Grinitha e já volto. Aproveito e aceito algumas missões. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem missão de esconde-esconde com a Saria e Serena. Tem missão com a Rosalind. Ah, vamos fazer essa missão da Rosalind aqui. Vai ser bem fácil. Vamos lá. Vamos subir aqui que ela fica aqui em cima. Olá, Arão. Eu acho que você foi o quadro de aviso. É, o que eu posso fazer pra você? Obrigado. Ah, salmão. Ela tem um salmão. Nossa. Eu vou ter que cancelar essa missão. Eu não vou pescar esse peixe agora, não. Não mesmo. Cancela. Depois eu faço. A Yui quer que eu vá ver ela. Tá. Já já vou, mamãe. Deixa eu comprar Grinithas e Neutralizadores. Vou comprar nove Neutralizadores. É, 900. Cada um é 100. Grinitha. Ah, ele não vende Grinitha. É sério? Eu pensava que ele vendia. Provavelmente eu vou precisar produzir esses itens. Grinithas. Oh, vai ser difícil, hein? Ou será que o Douglas vende? Vamos ver. Eu duvido muito que ele vende. Ah, ele não vende, não. Vixe, eu pensava que vendia. Rapaz, olha só. Ah, vamos falar com a Yui. Arão, tô feliz que você veio. Eu quero te dar um presente hoje. Pegue. Uma página perdida. Número 1. Olha só. Posso utilizar ela pra consertar um dos meus livros mágicos. Valeu, Yui. Mamãe. Tá, vamos pegar uma nova missão aqui. Derrotar pomipomis. Entregar itens para o Roy. Pedido do Gordon. Bora lá. Oi, Leanne. Leanne, né? Sei lá. Acho que ela é a garotinha mais bonitinha, assim. Das crianças. Ela fica com o rosto vermelho. Não, é o Gordon. Não é o Egan, não. Pera aí, volta. As crianças estão bugadas ali. Entregar isso para o Roy. Para o Roy's Bad. Diga pra ele que eu acabei de terminar de fazer. Acabei de terminar de fazer, tá certo. Bora lá. Eu vi o Roy vindo pra... Vindo pra casa dele, né? Na direção da casa dele. Ei, mana. Não posso consertar meu livro agora, porque, né? Ela já não tá em classe. Roy, cadê o item... Crossbed. Toma. Ei, Crossbed. Pra quê? O Gordon pediu pra te entregar. Ah, certo. Eu pedi ele pra fazer um desses pra mim. Pois é. Agora é só falar com o Gordon pra entregar a missão. Ah, pera aí. Não posso entrar. Só as três. Eu tô meio atolado de coisas pra fazer, hein, pessoal. Bom, vocês podem ver. Bora lá. Mas eu vou fazer nada aos poucos. Ok. Entreguei pro Red. Isso aqui agradece. Você entregou? Obrigado. Aqui, fica com isso. 400 gold. Tá. Essa hora, 400 gold não significava nada pra mim, mas tudo bem. Bora lá. Bora pegar as segundas classes aqui. Ah, fala com o Leonel. Mas posso acreditar que você consiga derrotar esses manchas. Se fosse eu, teria fugido e corrido, de medo. Ah, eu quero uma lição, né? Olha, finalmente. O que eu queria. Waterpots, Rose e Poles. Isso aqui é pra gente consertar as nossas ferramentas, né? Ruining Staff. Tem outras coisas bem legais. Vamos lá. Waterpots, Rose e Poles. Vamos fazer o Team Waterpots, né? Preciso de um regador velho. É o que eu tenho, né? Bronze. Outro bronze. E outro bronze. Pronto. Esses são regador de level 2, né? Todas essas ferramentas. Sturge Hole. Vou precisar de Hustle Hole. Lixada. Bronze. Ferro. Outro ferro. Ok. Tá. O Old Pole, né? Pra vara de pescar. Vou precisar de madeira. Vou precisar de bronze. Como eu consigo madeira nesse jogo? Se você for na sua fazenda, tem um localzinho onde você pode checar a quantidade de madeira. E pegar madeira também. Eu quero outra lição. Waterpots, Rose e Poles 2. Lion Waterpots. Vamos precisar de Team Waterpots. Depois de Silver. Bronze. Iron. E outro Iron. Se eu fizer esse Lion Waterpots, ele vai ficar do jeito que era antes. O meu regador. Rega 3x3. Todas essas lições aqui agora. Vamos lá. Cajado Sturge, né? Que eu tinha acabado de aprender a fazer. Prata. Bronze. E ferro. E mais ferro. Vamos lá. Várias pescar intermediária. Madeira. Prata. Ferro. Mais um ferro. E aí? Acabou por hoje, né? Pois é. Eu só posso fazer duas aulas por dia. Uma pena. E eu tenho que comprar a forja. Os itens de craftar com a Yui. No próximo dia que ela estiver aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bora continuar fazendo missões. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho de vídeo, pessoal. Eu não quero extrapolar. 26 minutos. Tá. Ok. Série Serena. Vamos brincar de esconde-esconde. Não. Rosalind. Tânia Barrett. Eu preciso de suprimentos para a classe. Camille. Vamos brincar. Roy. Eu perdi alguma coisa na minha casa. Essa missão é muito fácil. Bora lá. Bora lá. falar com o Roy. O que ele perdeu dentro de casa que ele não conseguia achar? Ok. Eu perdi o meu broche em algum lugar, né? Não posso encontrar. É para o Lionel. Era do Lionel. Eu perdi. Pode me ajudar a encontrar? Perdi em algum lugar na minha casa. Ok. Ele disse que poderia ter perdido em algum lugar nas armas da mãe dele. Olha ali. Poxa. Tem um monte de armas aqui. Onde começar a procurar? Vamos começar pelo segundo andar, então. Não está aqui. É aqui? Achei. Pim. Ah, foi bem fácil. Ele mesmo poderia ter procurado. Mas não importa. Missão dada é a missão cumprida. Toma. O que ele vai me dar em retorno? Rising Bread. Legal. Pão com uva passas. Basicamente o chocotone da vida, né? Chocotone não. Panetone. Sei lá. Só os freixos não gostam de uva passas. É, deixa para lá. A briga vai esquentar. O Orlande tem uma missão para mim. Ele tem um item para me dar. Olha só. Que gratidão. Que eu votei para ele. Muito bonzinho você. Diferente do seu pai. Apesar de ele ser bem sério. Precisa de uma coisa? É ouvir o seu poste. Ah, eu quero que você fique com essa... Essa... Esse saquinho de sementes de espinafre. Você não quer? Eu não quero. Ótimo. Valeu. Sementes de espinafre. Mas faça o que você quiser com elas. Tá, eu vou guardar elas. Olha só. Se você passar para cá a partir de uma hora da tarde... O Douglas vai vir e vai te dar o almoço. De grátis. Não me lembro. É o curry rice. Você pode usar para comer, né? Ou para vender, você que sabe. Eu posso comer. Cadê? É de grátis. É de grátis. Deixa eu equipar medication ou curry. Mas é de cura. Curei um pouquinho no HP. Então, o que que eu vou guardar aqui? Ahn... Essas sementes. Não, não dá para guardar as sementes aqui? Então guardo aqui. É na geladeira. Tá. Vou guardar o neutralizador também. Tem uma magia aqui para guardar. Water laser. Deixa guardadinho aí. Beleza. Vamos pegar mais missões, pessoal. Missões, missões, missões. Tanya, Barrett e Camille. Fazer a missão do Barrett. Ele precisa de suprimentos para a classe. Bora lá. A gente fala com ele aqui. Eu li uma nota no quadro de reaviso. O que você quer? Ah, sim. Obrigado por vir. Deixa eu explicar. Eu preciso de um scrap iron. Sério? Tão fácil de conseguir. Bora lá, então. Eu já tenho meu martelinho. É só vir aqui na floresta triste e quebrar algumas pedras. Eventualmente eu vou conseguir. Eu quero ir. Bora lá. Juro! Oh, Acumarine. Beleza. Pra mamãe yui. Tá, já consegui aqui o scrap iron. Vamos voltar. Já dá um presente pra mamãe. Por que não? Obrigado. Ok, vamos entregar o Scrap Iron para o professor. Barrett. O que ele vai me dar em troca? Missing Page 1. Olha. Missing Page 1. Eu já tenho duas Missing Pages. Sabe uma coisa, eu vou guardar elas aqui. Deixa eu ver. Vamos guardar elas aqui. Elas não fazem stack, né? Não, elas não fazem. Mas leia a descrição, porque elas são diferentes. Essa aqui é para Medication. E essa aqui é para Curie. Ou seja, é para fazer upgrade nesses livros de magia. Sim, você pode fazer os upgrades usando essas Missing Pages. E só a mana pode fazer isso para vocês. Para nós, né? No caso. Eu também estou jogando. E eu sei que tem gente jogando aí comigo. Vamos lá. Camille, que é uma missão. Tem Tânia, tem Rosalind. Vamos pegar essa missão da Tânia? De derrotar Pome Pome. Acho que já está na hora de enfrentar uns bichinhos. Bora lá. Como vocês podem ver, eu não preciso focar muito em implantação, né? Então, as coisas vão ser muito diretas a partir de agora. Seu pai era um lutador muito habilidoso. Ele derrotava monstros poderosos um atrás do outro. Ele realmente fazia valer a pena as suas habilidades. O número de monstros que ele derrotou, nem as estrelas no céu podem contar. Olha! As pessoas estão até dizendo que ele pode ser o próximo espadachim lendário. Meu pai era assim tão forte. Minha mãe nunca disse sobre isso. Ele realmente era habilidoso. Entretanto, isso significa que você precisa ser um lutador habilidoso igual seu pai era. Eu preciso que você treine duro e se torne habilidoso com uma espada também. Você quer que eu me torne lutador? É isso mesmo. Eles não ensinam na escola? Não. Que tipo de treinamento você precisa pra se tornar um lutador? É, testes, é. Testes? Sim. Basicamente, eu vou ter que derrotar os monstrinhos. Dez Pome Pomes. Não, não tenho medo de monstros e bora lá. Depois eu vou derrotar os dez Pome Pomes e tudo mais. Esses diálogos aqui, eles não são tão úteis para a história do jogo. Então eu meio que dei uma resumida aqui. Bora lá. Pome Pomes. Floresta Trice pela manhã. Quem lembra? Esses Pome Pomes são um pouquinho mais fortes. Tá, derrotei um. Falta nove. Beleza, mas essa espada é bem fortinha. Olha só, tô derrotando eles com dois golpes. Subi de level. Valeu. E subir de level nesse jogo, pessoal, ele não cura tudo e não. É igual no primeiro jogo. Vai vendo. Eu não sei se eu falei isso, né? Na primeira geração do jogo, mas tá aí. Calma aí. Tá, consegui derrotar todos os monstros. Bora voltar e entregar a missão. E tem mais. A Tânia, ela vai fazer muitas... Vai ter muito pedido de missão pra ela. Tá, o Douglas vai lá recolher os itens. Eu acho que não coloquei nenhum item na caixa. Bora lá. Esse é só o começo. Aqui está a sua recompensa. 500 gold. Você precisa construir um dojo pra você se tornar mais forte. É, o dojo é pra gente conseguir técnicas de armas. Quando a gente consegue essas coisas. Vou tomar um banho. Ok, bora lá. Beleza, é tudo recuperado. Vamos pegar mais missões. Eu ainda tenho 4 minutos de vídeo aí. Porque eu quero fazer 40, né? Então bora lá. Ó, Pami Pami já está disponível de novo. E agora eu tenho que derrotar os orques. Tá, Rosalindia. Eu vou ter que pescar salmão. E é muito difícil lá, aquele local. Onde eu pesco salmão agora. Vamos brincar de esconde-esconde com a Sara e Serena. Quer dizer, Sara e Serena. Não é Sara, é Sara. O pior é que eu não lembro onde elas se escondem. Vamos brincar de esconde-esconde, Sara. Vamos brincar, claro. Vamos esconder onde você não pode ver. Boa sorte de nos encontrar. Pronto, lá vai. Já encontrei. Elas vão desaparecer assim que eu não puder ver elas. Pronto. Agora, onde será que elas estão? Onde será? Aqui na casa de banho que ela não deve estar, né? Ah, eu não sei onde elas estão escondidas. Vamos ver. Eis que as garotinhas fogem. Deixa eu ver se elas estão em alguma loja. E algo do tipo. Elas escondem dentro de algumas casas. Agora eu não lembro onde. Pelo menos eu acho que elas se escondem nessas casas. Ah, vamos procurar na clínica. Já que elas moram aqui. Deve ser fácil de encontrá-las aqui. Deixa eu ver. Não sei nadar, talvez. Não, não está no quarto delas. Nem no quarto da mãe delas. Tá, elas foram mais espertinhas dessa vez. E elas nunca estão juntas. Onde será que elas se meteram? Vamos ver na mansão aqui. Ah, aqui está a Leã. Ah, você já ouviu falar de pizza? Eu amo isso. Hum. Tá. Não está aqui. Onde estão essas meninas? Não, não está nesses quartos aqui em cima. Também não aqui. Hum, eu não faço ideia de onde elas estejam. Espera aí. Eu tenho uma Alicia. A Alicia pode me ajudar. Pô, esse é a Trapassa, hein? Mas eu não vou perder meu tempo brincando. Alicia, me diga onde está Sara e Serena, por favor. Sera e Serena. Location. Ah, vamos ver. Sera e Serena. Sera está na floresta... Na entrada da Floresta Triste. As duas estão no mesmo local. Na Floresta... Olha só. Eu pensei que elas iam estar dentro de casa ou algo do tipo. Eu me enganei, pessoal. Foi mal. Mil desculpas. Achei. Ah, porcaria. Você não encontrou... Ah, que chato. Vocês deveriam ter escondido em diferentes lugares. Eu quero dizer... Tem duas de vocês. Impossível. Nós somos inseparáveis. Ah, entendi. Isso foi divertido. Vamos brincar de novo. É isso mesmo. Queremos que você fique com isso. Uma marmelada. Eu amo marmelada. Eu amo também. Você deve... Experimentar. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. Eu acho que já... Fiz o bastante hoje. Já se passou 40 minutos. Ainda tem mais coisas para fazer, sim, ainda nesse dia. Outras missões. Mas eu vou fazer isso só no próximo vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Seu comentário. Sei lá. Seu compartilhamento. Ajude o canal a chegar aos mil inscritos. E a nós, galera. Muito obrigado por tudo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Fui.